Fala galera, tudo certo? Sou Felipe Galadri, especialista de produtos da Pride Music. Hoje estou aqui com o Mustang 2. Eu vou falar um pouco sobre essa interface de programação. Essa interface dentro da série Mustang está presente nos modelos 1 e 2. Primeiramente, vamos falar sobre esta sessão aqui. Nesta sessão, nós temos os presets de fábrica. Esses presets são divididos em três cores. Laranja, verde e vermelho. Totalizando 24 presets. Somente os presets da cor verde e vermelho poderão ser editados. Os da cor laranja, somente com o software Fender Fuse, que acompanha a série Mustang. Vocês podem observar, do lado de cada um desses LEDs, um nome. Este nome corresponde aos modelos de amplificadores presentes aqui dentro. Então, nós temos aqui Metal 2000, Supersonic, dentre outros modelos. O que eu sugiro que vocês façam para programar aqui mesmo no Amplice, sem ter que usar o software Fender Fuse, é o que eu digo em outros vídeos. Primeiramente, desative todos os efeitos ligados. Então, certifique-se de que eles estão desligados, girando estes outros knobs aqui. Nós temos o knob MOD, que é correspondente aos moduladores presentes no Mustang 2. E este outro knob, que é correspondente aos modelos de delay ou reverb, que estão presentes no preset em específico. Para fazer isso, é só girar até aparecer OFF aqui. Certifique-se de que o efeito está desligado, olhando nesses LEDs aqui em cima, 1, 2 e 3. Se não tem nenhuma luz acesa, significa que os efeitos estão desligados. Eu também sugiro vocês a deixar o equalizador na posição flat. E a partir daí, você pode fazer a sua configuração baseado no modelo de guitarra que você usa, por exemplo. Uma guitarra que tenha um tipo de madeira em específico, que tenha um pouco mais de grave. Então, obviamente, você vai tirar um pouco de grave ou um captador mais forte. É importante se ater a esses detalhes para timbrar a sua guitarra. Você também poderá selecionar o nível de ganho do efeito que você escolheu, ali do preset, volume. E o controle do master, que tem o volume geral do amplificador. Então, feito a escolha do modelo de amplificador. Você desativou os efeitos, deixou o equalizador na posição flat. Suponhamos também que você tenha feito uma regulagem do equalizador baseado no modelo de guitarra, ou um pedal que você está usando, o que seja. Feito toda a escolha disso, você vai partir agora para a seção de efeitos. E na seção de efeitos, nós temos aqui mod, correspondente aos moduladores, como eu disse anteriormente. E delay reverb, correspondente aos modelos de delay e reverb. Para você navegar nessa interface em específico, é muito fácil. É só você girar aqui o knob mod, e vocês vão perceber que o LED 1 vai acender. Feito isso, isso significa que o primeiro efeito aqui da seção de modulador está adicionado ao modelo de amplificador que você selecionou aqui. Que nesse caso aqui, é um efeito de coros, certo? Para você navegar e escolher outros efeitos, é só você continuar girando o knob. Então, aqui, vocês podem ver que acendeu a segunda luz, a luz na cor verde, significa que você está usando um outro efeito agora. Vamos para outro. Acendeu outra luz, significa que você está usando um outro efeito. Que nesse caso aqui, é um flanger, certo? Então assim, aqui nessa seção está dividido por quatro letras. A, B, C e D. Para cada letra, nós temos três efeitos, certo? Agora, eu vou para a letra B, e vai acender o primeiro LED ali, vermelho, do lado esquerdo, certo? Então aqui, estou agora na letra B. 1, 2 e 3. Letra C, 1, 2 e 3. Letra D, 1, 2 e 3. Vocês entenderam? Até aqui, tranquilo, certo? Para você regular o nível de intensidade desse efeito, que é o único controle que você consegue ter aqui nessa interface, sem utilizar o Fuse, é simples também. É só você segurar a tecla de saída, que está escrito aqui, inclusive, Hold for Effects Level. Significa que você vai segurar ele e vai girar o knob para poder regular o nível de intensidade desse modulador que você escolheu, certo? Pode ver que não mudou o LED ali, a cor do LED. Significa que você só está regulando o nível de intensidade desse efeito. Está claro, né? Tranquilo. Na seção Delay e Reverb, é a mesma coisa. Está dividido por quatro letras também, A, B, C e D. E cada letra corresponde aos efeitos que você vai escolher aqui. Por exemplo, A1. É um modelo de Delay, certo? E a mesma regra se aplica do modulador. Na letra A você tem 1, 2 e 3, que são três efeitos diferentes. B, 1, 2 e 3, C e D. 1, 2 e 3. A mesma regra se aplica também para você regular o nível de intensidade. Aperta a tecla de saída e segura, certo? E aí você gira o 9 para regular o nível de intensidade do efeito que você escolheu aqui. Nessas duas seções, você também tem um controle adicional, que é o controle da velocidade de modulação, que é o TEP. Certo? Aqui você também pode regular a velocidade, tanto do Delay quanto do modulador que você escolheu. Para salvar, é só apertar a tecla Save. Caso vocês queiram abortar de salvar esse preset, é só apertar a tecla de saída. Lembrando que somente os presets na cor verde e vermelho poderão ser salvos. Os modelos 1 e 2 da série Mustang também possuem um afinador integrado. Para acionar, é só apertar a tecla TEP. Está escrito, inclusive, aqui do lado, Hold for Turner. Aperte o seguro. E eu acabei de acionar o afinador. Ok? Bom, basicamente, são essas as mudanças que você consegue fazer dentro dessa interface de programação, nos modelos 1 e 2, sem precisar do software Fender Fuse. Obviamente, se você quiser regulagens mais específicas, eu recomendo você conectar o cabo USB, instalar o seu software que acompanha o produto. E aí, então, fazer a sua configuração ali de uma forma panorâmica, porque você tem mais detalhes, inclusive, detalhes também de equalização. Lá você tem controle de médio, controle de presence também, em alguns modelos. Então, esse é o Mustang 2. Eu sugiro vocês a darem uma olhadinha também no manual. Isso é muito importante, pessoal, para vocês saberem, dentro dessas seções de modulador e delay, quais são os efeitos que estão contidos em cada letra e em cada número. Para que vocês estejam a par do produto que vocês adquiriram. Bom, este é o tutorial da série Mustang 1 e 2. Caso vocês tenham dúvidas adicionais, entrem em contato conosco. Se inscrevam em nosso canal no YouTube e também curtam a nossa página no Facebook. para mantermos contato e para conversarmos sobre sugestões, sobre dúvidas e sobre tudo mais. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!